Música Talvez bota que falta probo de espiça Sinto que esse pau duro tem trobo na briga Trobo é de chão trazer-me logo ali para riba Mostra-me que ele tem de chão vitamina Te ame que punte-me obneca de linha Onde corre trajo boli de indezinha Fode pe cara poça em camisinha Diaz a boze em bocre um nininha Boze bocre dam dam Fode mami na qualquer lugar Fode mami na casa ou na bar Fode mami com credud Crez que o bole mit mais fundo Popta mojati ta nigla no fundo Que eu vou puxinha digna-se a ficar junto Chega a tensão quando os corpos estão junto Que os movimentos slow Senti bom cor, não acorda Senti bom esta vim pau que eu vou puxinha Que eu estou tão big girl Eu tenho que ponte mais nasty bitch Porque ele sabe que a bitch me é nasty E minha boca que eu tenho respeito Cuspi tudo que ele puxa te pôs pra salim Porque eu sou nasty boy E é suposto nasty boy Fazer coisa não sexo tipo nasty shit Porque eu sou nasty boy Não éstos nasty boy E é suposto nasty boy Fazer coisa não sex tipo nasty shit Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Talvez vou estar falta de prova de sepisa Senti, é espaldur, tem trob na kriga Trap e chum trazê-lo glúgly pariba Mostra o que ele tem de sua vitamina Dizem-me que pontos movem a cadilinha Ponto corre atrás de boli de andazinha Foda-me carra, pôde-se em camisinha Já sabe-me, vou crer um nininha Foda-me, vou crer um nininha